Lamamute, eu ganhei de um inscrito e eu vou usar e vou farmar muito e vou dar narigadas nas pessoas, ok? Já vai lá, já pega o pré-histórico e já come! Toma! Vai! Ai que dó! Que delícia! Vixe, mano, o cara deu uma chifrada! Chifrudo! Pô, já peguei o X, o primeiro é... Faz assim, ó! O Z faz... E o X faz o quê? Ô louco, meu! O bicho é sagai! Vamos ver, ó! Mano, é muito isso, mano! Boa! Ué, agora! 300 lá, vamos nós! Receba, vamos ver! Vai, vai! Ô, 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 ô! Que é isso, cara? Uhuhu! Mais ou menos! Ó, o avanço é muito mais forte! E o F, vamos ver! Nossa, olha isso! Olha! Ai, 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 ai! Bora, pessoal! Tem um inscrito meu aqui, né? Vamos testar nele aqui o ataque básico, hein? Vamos lá! Ó! É muita violência, cara! Olha isso! Já gastei fragmento, já gastei o osso! Tô tentando pegar o Shark pra nós casar tubarãozinho! Vamos ver aqui, vai! Nos últimos três atos rostos! Vai, gira a raça! Vira, compra! Me der, babá! Shark! Uhuhu! Sharkzito, Sharkzito! Sharkzito, Sharkzito! Se inscreva no canal! Nice, 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 nice! Como é que o ataque? Cadê, cadê, cadê? Cadê ele? Uh, nice! Se voltei pro Cia 2, peguei Sharkzito e V3, olha aqui, ó! Uh, azia de tubarecho! Meu amigo mamute, meu amigo Dan Jorge, ó! Tamo aqui, vamos caçar! Aqui cê é a biste! O que aparecer! Pode vir Sharkzito, pode vir o que for! Porque eu vou mandar! E aí, ô, ô! Respeta o elefantinho! Tome o elefantinho! Ah, rapaz! Como que ele respira se a trombita dele tá debaixo da água? A trombita! Tá empurrando, ó, ó! Tá empurrando o barco do cara! Boa, mamute! Vai, meu mamute! Isso, mamute! Isso, mamute! Olha, tá erguendo o barco do cara! Ela tá levando pra trás o barco do cara, ó! Sumiu! Que aí, rapaz! Errou! Você errou! Você errou! Você errou, inimira! Só vem, então! Ah, rapaz! Lá vai eu, logo aí eu! Ó, ó! Errou! Errou! Olha lá, acertou! Já tô recursado! Já manda aqui! No! Ah! Ô, não sei que tinha morrido, não, ainda! Vai! 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 Senta a porrada! Vixe, agora os navios! Mano do céu! Chegou até navio agora! Agora ficou complicado, hein! Ó, ó, ó! Tô voando! Já achamos recurso! Já achamos recurso! Vai! Vai! Nossa, de novo, cara! De novo, de novo! Uh! Cartola! Agora eu tô cartolante, meu! Uh! Tô cartola! Agora eu tô cartolante, meu! Ha! Ha! Nunca foi tão difícil caçar ser a biste! Olha isso! Olha isso! Ó! Olha que dificuldade! Olha isso, cara! Como é difícil caçar ser a biste! Lá vamos nós! O terrorzinho tu chegou! Vixe! Vai! Tô! 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 Receba! Receba! Tô aqui! Vem! 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 Só vem! Só vem! Só vem! Tô! Vai! Tá sacolada, meu! Que ele deu em mim agora! Cadê ele? Tá ali! Nice, mano! Isso aí! Ó! Receba! Uh! Enfrenta o mamutão! Enfrenta o mamutão! Mamutão vai dançar! Mamutão vai dançar! Vai dançar, mamute! Dança, mamute! Isso! Tá quase! Tá quase! Tá quase! Isso! Isso! Vai! Vai! Cadê ele? Aqui! Aqui! Nice! Nice! Uh! Uh! Dá uma ligada nele! Isso! Isso, elefante! Vamos, elefante! Nice, mano! Ai, ai, ai! Ó a bandeira desse bairro! É o Teletubbies! É o Dick, Seu, Ipsu, Lala e o Pum! Mano, chegamos em um lugar aqui! Onde que nós chegamos? Olha isso! Onde é isso que nós chegamos? Mano, a dimensão! Mano, achamos a dimensão! Devia tan! Uh! Chegamos! Cadê? Eu não sei onde eu tô! Eu não sei onde eu tô! Chegamos! O trovão tá pegando fogo! Ah, tô nervoso! Os caras tão falando! Já era, noob! GG! Nossa! Corre! Mano! Nossa, mano! Chegamos, cara! Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali! Nossa, mano! Que loucura, mano! Que loucura, mano! Chegamos! Olha aquilo, olha aquilo! Mano do céu, cara! Que da hora, mano! Mano, 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 mano! Ele tá aqui, ele tá aqui em algum lugar! Mano do céu, eu não enxergo! Nice, 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 nice! Tá ali, tá ali! Acertei, acertei, acertei! Boa, boa, boa! Nossa, mano! É muito difícil de enxergar, mano! É muito difícil de enxergar ele, mano! Pronto, pronto, pronto! Chegamos, chegamos! Ele ali, ele ali, ele ali! Vai, vai, vai! Nice, 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 nice! Tem três cabeças, tem três cabeças! Pra cá, pra cá! Boa, meu time! Boa, meu time! Boa, meu time! Olha ele aqui, ele aqui, ele aqui! Nossa, mano! Nossa, ele tá bem ali! Ele tá bem ali! Uh, 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 uh! Nice, 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 meu time! Meu time é bom demais! Nossa, que poderzaço, mano! Que poderzaço, mano! Nossa, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá! Nice, 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 time! Isso, time! Tá ali, tá ali! Tá ali, tá ali! Receba, receba! Boa, 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 boa! Consegui, consegui, consegui! Consegui! Olha esse poder! Ah, meu mamutão! Nice, nice, nice! Vamos, meu time, vamos, meu time! Vamos, meu time! Boa, 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 meu time! Nossa, olha esse poder, cara, dele! Que legal! Bate, 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 bate! Mano, ele tá defendendo ainda, ele tá defendendo ainda! Ele tá defendendo! É o de lá, é o de lá, é o de lá, é o de lá! Eu acho que é o de lá! Pra cá, deixa eu pra cá! Deixa eu ir junto com os caras aqui! Mano, é muito forte, cara! É muito forte! Tá quase, tá quase! Nossa! Mano do céu, cara! Acho que tá quase! Tá pra lá, tá pra lá o outro! Mano, ele tira o haki muito rápido, mano! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Nice, 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 nice! Nossa! Aqui, 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 aqui! Mano, ele não deixa a gente parado, mano! Isso, isso! Agora conseguimos! Nice, time, nice, time! Nice, time! Bora, 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 bora! Cadê? 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 Lá, 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 o tamanho disso, cara! Receba! Nice, nice, nice! Vamos, vamos! Isso, isso, isso! Desceu, desceu, desceu! Boa, meu time! Nice, meu time, nice, meu time! Vamos, 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 vamos! Isso! Receba, cara! Receba, é nóis! Vamos, 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 vamos! Desceu, desceu, desceu! Nossa, mano, eu caí em cima da cabeça dele! Bora, ferrou! Mano, eu caí em cima da cabeça do bicho, mano! Mano, eu caí em cima da cabeça do bicho! Aqui, o outro aqui! Boa, boa, acertei! Nice! Nice, 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 nice! Boa, boa, boa! Nossa, mano, é muita loucura, mano! Eu vou tentar, eu vou tentar ir assim, vamos ver se dá, vamos ver se dá! Vai, 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 vai! Tá dando, tá dando, tá dando! Aí! Nice, 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 nice! Isso, isso, isso! Não, tá dando mais não, tá dando mais não! Bora, bora, meu time! Bora, meu time! Chegamos, chegamos! Vamos, vamos, time, tá quase, tá quase! O life deles tá na metade, quase na metade! Boa, mano, o time, mano! Vocês são demais! É, meu canal é bom demais, cara! Olha isso! Tá congelado, congelado! Aproveita, aproveita, aproveita! Mano do céu! É muita adrenalina, cara! Olha o tamanho disso! Olha o tamanho disso! Tô encarando ele! Nice, nice, nice! Nice, tá quase! Aqui, aí, aí! Boa, 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 boa! Tá quase! Aqui, outro! Nice, 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 nice! Isso, 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 isso! Nossa, mano! Ele é ali! Ele tá lá! Nice, nice, nice! Vamos pra cima! Vamos pra cima! Tá aqui! Isso, isso! Nossa, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu! Subiu! Mano, que difícil, cara! Isso, 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 isso! Recurso, recurso, isso aqui! Nice! Nice, nice, nice! Ele é assim, meu time! Tô em cima dele! Congelado, congelado! Cadê, cadê? Ali, ali, ali! Nice! O rabo dele! Ali é o rabo dele! Vixe, 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 vixe! Cadê ele? Tá lá, tá pra lá, tá pra lá! Ali, ali! Nice, nice! Chega, chega! E a Kundu, e a Kundu apareceu aqui! Nice, nice, nice! Vamos, time, vamos, time! Vamos, time! Nossa, nossa, nossa! Isso! Isso! Vai, 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 vai! É agora, é agora! Boa, mano! Boa, meu mamute! Nice, 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 nice! Isso, 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 mano! Isso, mano! Nossa, eu não acredito, cara! Eu não acredito, mano! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui! Nice, 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 meu time! Nice, meu time! Cadê ele? Lá, 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 lá! Nossa, ele manda pra longe, cara! Ele manda muito pra longe! Vai, vai! Nice, nice! Isso, mano! Tá quase, tá quase! Tá quase! Por favor, mano, vem pra cá! Isso! Ele tá ali, ele tá ali! Vamos, vamos! Isso, isso! Isso! Vai, vai! É agora! É agora! Conseguimos, cara! Yes, mano! Eu consegui o coração de libertar, mano! Que da hora, mano! Eu nem acredito! Você vai embora, olha lá! Que coração gelado, mano! Que da hora, mano! Eu nem acredito, cara! Conseguimos, cara! Conseguimos fazer esta proeza, mano! Que da hora, cara! Távamos nós! Mano! Não, mano! Não acredito, cara! Não acredito, mano! Não acredito, mano! Ai, 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 ai! Deixa aí! Calma! 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 Não! 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 Eu tô quase morrendo! Não! Não! Por quê? Ai, mamãe! Ai! Vou morrer! Não! Vou não! 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 Olha lá, pessoal! O barco tá lá! O barco tá lá! Eles me esperaram, pessoal! Olha, os meus inscritos me esperaram! Ah! Nova missão! Vai dar certo ou não vai? Quando morre, hein? Vamos ver se vai dar certo ou não! Ai, ai, ai! Ai! Nice, nice, nice! Ó! A Thunder Dragon afundou! E aí? Será que eu consegui? E agora? E agora? Será que eu consegui? É isso aí, pessoal! Eu não consegui pegar o coração porque eu morri pro Terror Shark que apareceu, mas eu vou fazer de novo! Fique ligado! Nós vamos aprender juntos aqui, beleza? Obrigado, meus inscritos! Vocês foram demais! Até mais e fui! Salve, Tutu!